Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, eu tô trazendo um vídeo tão esperado por vocês aí, mano E por mim também, né Realizei um sonho de muito tempo, galera Realizei um sonho de muito tempo Eu acho que vocês já sabem, mano, o que que é Eu vou dar um spoiler É um carro top, mano É um carro top É da Volkswagen É um carro chave E essa... Foi difícil, cara Foi difícil tá aqui Hoje eu cheguei Eu vim gravar naquele mesmo lugar onde eu mostrei o Voyage Pra quem não assistiu o vídeo do Voyage Eu vou disponibilizar o link No mesmo lugar que eu gravei com o Voyage Por que, mano? Porque tem que ser, né, velho Eu gravei com o Voyage A evolução vai ser aqui Eu vou mostrar meu carro aqui E esse é o carro novo Eu tô dentro já do carro novo Eu não vou mostrar pra vocês ainda o carro novo Eu vou conversar um pouco com vocês Explicar um pouco da minha trajetória, tá ligado? A gente tamo aqui, ó Nesse lugar Olha aí pra vocês verem, ó Viemos num lugar top aqui E dessa vez a gente realizou um sonho, galera Realizei um sonho De muito tempo, tá ligado? Muito tempo que eu sonhei em ter um carro melhor Um carro novo E foi luta atrás de luta Eu acho que demorou uns 4, 5 anos, tá ligado? Uns 4, 5 anos pra mim realizar esse sonho Mas sempre mantendo o foco Sempre trabalhando Eu nunca precisei passar a perna em ninguém, galera Pra estar aqui hoje, tá ligado? Nunca precisei passar a perna em ninguém Nunca precisei derrubar alguém Pra chegar onde eu tô Sempre fui honestamente Sempre trabalhei Sempre fui honesto, tá ligado? Sempre fui humilde Humildade é a chave de tudo Pra você conquistar muitas coisas na vida, tá ligado? Porque sem a humildade, velho Você não vai a lugar nenhum E hoje eu cheguei aqui, velho Muitos vão falar Ah, você tá metido agora Você tá com um carro melhor Cadê o Voyage? Você vendeu o Voyage? Por que você desfeita o Voyage? O Voyage é um carro com top Você perdeu a humildade Galera Tipo assim, velho Eu sempre quis ter um carro melhor, tá ligado? Eu não vendi o Voyage Pra quem tá com a dúvida Se eu vendi o Voyage Eu não vendi O Voyage tá na oficina Vai ter vídeo com o Voyage E vai ter vídeo com o carro novo E galera Esse carro aqui é muito sonhado Eu demorei pra caramba Eu não tô metido Eu sou a mesma pessoa O carro não me muda Eu tenho o caráter de ser assim E vou ser assim até o final Consegui Foi muita luta Muitos anos sonhando Então, galera Eu falo pra vocês Seja qualquer sonho que você tiver na vida, velho Você quer ser um médico Você quer ser um policial Você quer ser um empresário Você quer ter um carro Você quer ter uma moto Você quer ter uma casa Mano Seja humilde Vai pra cima Trabalha honestamente Nunca passa a perna em ninguém Pra poder chegar no alto, tá ligado? Isso aí é uma coisa que eu deixo pra vocês Sempre seja humilde Sempre seja quem você é Corra atrás dos seus sonhos Corra Desesperadamente Traz seus sonhos Não deixa a vida passar Sem você tá correndo atrás, mano Corra atrás Estude Trabalhe Seja humilde, mano Seja aquela pessoa top, tá ligado? Porque todo mundo gosta de você Porque você vai realizar muitas coisas na vida E galera Falando pra vocês também Realizei os 7 mil inscritos no canal Muitos me disseram lá no passado Que eu não ia chegar nem a mil inscritos, velho Então batemos 7 mil inscritos no canal 859 mil visualizações no YouTube Obrigado a todos Sem palavras, velho Isso aqui é sem palavras, velho Eu conquistei o carro que eu sempre quis Sempre quis ter E eu vou mostrar pra vocês o carro, velho Eu vou mostrar pra vocês O carro que a gente conquistou Foi luta Atrás de luta, velho Foi muito tempo sonhando E a gente conseguiu realizar Conseguiu realizar o carro Tô muito feliz, galera Não sei Eu não tenho palavras assim Pra expressar minha felicidade Assim, sabe? Não tenho palavras Porque, galera Pra quem me conhece Sabe que eu sou humilde, velho Eu sempre sou humilde, velho Eu sempre Nunca quis, tipo assim Ser maior que ninguém Eu sempre fui humilde Sempre fui na vinha Sempre fui de boa E nunca precisei Derrubar Puxar o tapete de alguém Pra estar aqui hoje Então é isso aí, galera Vamos mostrar o carro pra vocês Acho que vocês estão curiosos Tô explicando um pouquinho Da minha trajetória Eu não tô metido, galera Eu sou a mesma pessoa Só conquistei, velho Eu acho que vocês tem que ficar felizes Também pelas minhas conquistas, tá ligado? Porque é suado, velho Pra quem não sabe Eu sou pobre, mano Eu sou pobre Tá ligado? Eu não sou rico Pra quem pensa que eu sou boy Eu sou rico Eu não sou, velho Eu trabalho Trabalho em mercado Pra quem não sabe Trabalho em mercado Trabalho o dia inteiro Puxando pallet Batendo pallet Atendendo cliente Abastecendo prateleira Consegui realizar o carro, velho Trabalhei desde os 15 anos Andava a pé Andava com fome Caminhava Andava pra caramba, galera Andava pra caramba E hoje eu cheguei nesse carro, velho Sem palavras Vai, a gente tá lá em casa Tá na oficina A gente vai trazer vídeo com ele também Então eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho do meu carro novo, mano Vamos lá Tá chegando, mano Vamos mostrar aqui pra vocês Espero que vocês curtem Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Say, I say you like that If I hate you, then Find someone new Baby, but you know I never will No So I choke you down Just like a pill Take you like a pill Take you like a pill Oh, yeah Take you like a pill 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 To get my Feel 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 No 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 Do me in the worst way Don't let me sleep Never say you're sorry Oh Maybe I'll leave Baby, but you know I never will No So I choke you down Just like a pill Mostrei pra vocês O carro novo Foi muito tempo, velho De luta Muito tempo Realizei É o Polo Sedan 2008 Modelo 2009 O carro tá top, galera Tá top Eu tô até sem palavras aqui Pela conquista E esse é o novo carro do canal, velho É o novo carro do canal Espero que vocês gostem E é isso aí, mano O Polinho tá com a roda 15 Tá com uma roda 15 Dá a honra É muito top Eu acho que top Conquistei Sonho de muito tempo, galera Fico até sem palavras aqui, velho Tipo Esses dias eu tava com Voyage Aqui, velho Tava com Voyage Trampo em mercado, galera Trampo em mercado Nunca precisei passar a perna em mim Pra chegar onde eu tô aqui hoje E esse é o carro aí do canal Espero que vocês curtam Sem palavras, velho Sem palavras Quando você realiza alguma coisa Tá ligado Na vida, tá ligado E aí tá top, mano Eu vou mostrar pra vocês Em um outro vídeo O que ele tem O que ele tem lá por dentro Todas as coisas que tem Vou fazer vários vídeos Vou fazer vários vídeos, galera Vou trazer vários vídeos Vários conteúdos O Voyage tá na oficina, galera O Voyage tá na oficina Eu não vendi o Voyage Pra quem tá achando que eu vendi Não vendi O Voyage tá na oficina E a gente vai trazer vídeo Com o Voyage E carro vlog Com esse aqui também E carro vlog com o Voyage E trazendo peça E trazendo roda Trazendo várias coisas A gente vai fazer Um vídeo-chave, mano Vamos trazer os conteúdos-chave Então, galera Essa é a minha conta O Paulinho 1.6 Isso aí, galera Esse é Tipo assim, mano É a consequência do trabalho Nesta honestidade Sempre Sempre trabalhando Sempre correndo atrás Dos sonhos E conseguir, galera E eu tenho um pack Que vocês também vão conseguir Seja lá o que vocês querem Corre atrás Que você também vai conseguir E eu acredito em vocês, mano Eu acredito em vocês Vamos pra cima E esse é o meu carro, velho É isso aí, mano Vamos dar um tour aqui Por dentro aqui dele Abrir aqui, ó Ele tem uma trava aqui dentro Aqui, tá ligado? Que trava todas as portas Carrinha é top, galera É top Tá filézão A natureza aqui embaixo Aqui pra vocês verem, mano Que top também E esse é o poleira, velho Esse é o poleira Meu polo 1.6 2008 Carro top, galera Galera Carro top E é isso aí Vamos que vamos Espero que vocês tenham curtido Vamos deixar o like Vamos se inscrever no canal E vamos Atrás dos sonhos, galera Vamos atrás dos sonhos Vamos batalhar Que 2019 aí Seja Muito repleto Cheio de sonhos, velho Cheio de conquistas Deixei de tudo de bom pra vocês Obrigado pelo apoio de todos Obrigado pela força no canal Obrigado pelos likes Que vocês deixam aí Sempre motivando Sem palavras pra vocês, galera Agradeço de coração A todos que estão me acompanhando Minha trajetória Minhas conquistas Meu crescimento, tá ligado? É isso aí, mano É isso aí Vamos que vamos Espero que vocês tenham curtido Em breve eu vou estar trazendo O que tem O próximo vídeo vai ser mostrando O que meu carro tem, velho O que será que tem ali dentro, velho? O carro é top, galera É top, é completíssimo Tudo original Tudo original de som Roda, volante Tudo original no carro O carro tá monstro, mano Tá monstro E eu vou mostrar pra vocês Num outro vídeo O que tá vindo por aí, mano O que tá vindo por aí Tá vindo muita coisa Muito conteúdo E é isso aí, mano Vamos que vamos E vamos finalizando o carro O vídeo assim, velho É isso aí, galera Vamos deixar o like Vamos se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar pra geral É nóis Obrigado pela flor de todos E é isso aí, mano É um carro tão esperado em um canal Que vocês estavam curiosos pra ver Demorei pra postar os vídeos Que eu tava na correria Fazendo vídeo E, mano Eu não acredito que o carro é meu O carro é meu O carro é meu Eu paguei É meu E eu ainda não acredito, velho Eu não acredito que o carro é meu Tá ligado E é isso aí, mano É nóis Vamos que vamos Tamo junto E... Vui Tchau 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 Tchau